Tiaguinho do céu! Se a mão tá na garupa e vão partir! Fala pra mim! Tá pronta! Tá pronta o quê? Olha, de novo, mano! Você tá mesmo com o pão, Léo! Mano do céu! Você vai gostar, mano! Mano... Tem questão de te levar lá pra você ver, mano! É claro! Vamos! A oficina é dele, né? Que tá ganhando, tô arrumando? Eu não! E aí, seus vados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Hornet, rapaziada, mano! É isso mesmo! Tava ali no meu quarto de boa, o Tiago chegou lá e falou assim... Léo, a sua horn está pronta, vamos lá na loja buscar que a gente vai dar um rolê! Eu falei... O quê? Ele falou... Anda logo que eu tô atrasada! Aí eu falei... Tá bom, tamo aí! Não foi assim mesmo? Foi! Ele tá quase indo embora! Na verdade, eu te livrei de uma bucha! Me livrou, mano! Eu não sabia, mas te livrei de uma bucha! Mano, na moral... Minha mãe chegou em casa hoje, ainda tava arrumando o quarto, né? Que tava arrumando a bagunça! Cheio de pipa lá, rabiola, linha... Um monte de fitinha, sabe aqueles pinadores de pipa que fazem no quarto? Mano, tava a bagunça! Minha mãe pegou pelos cabelos e falou... É, mano, depois quando eu chegar aqui, vocês vão ver, meu quarto vai tá arrumadinho! Mano, vamos nessa! Vou colocar aqui o capacete! Vamos partir! Vou gravar um pouquinho pra vocês também na GoPro! Um pouquinho de motovlog que eu sei que vocês gostam! E é isso aí, mano! Vamos partir! Vamos pegar tudo! E é nóis, rapaziada! Você é o bravo! O patroconredor, então, Thiaguinho! Mano, tamo chegando já! Bom, gente, a gente já tá chegando! É legal botar a cabeça só aqui! O capacete que ele não tá vendo ali atrás! Mano, que medo que deu, velho! É... É... Segura lá da raça! Segura, não faz isso de novo, não, mano! É ruim, né? É ruim, mano! Nossa, dá um medo de cê cair pra trás! Eu não gosto que faz isso de mim também, não, mano! O patroconredor, deve tá pegando um pouquinho de vento pra vocês aí! Aí vem em cima da moto, né, mano? Vocês estão entendendo! Olha a calçada! Isso aqui é tipo um corta-caminho, tá ligado? É, porque tá reformando a rua aqui, ó! Tá reformando ali! Olha lá, ó! Tá tudo reformando! Tá tudo reformando! Olha ali, ó! Uhul! Cês otário! Chegamos! Chegamos! Mano, chegamos! Chegamos! Quero ver, mano! Coloca esse mundo no tanque, né? Ah, vai dormir! Mano, olha aqui o hornetão, rapaziada! Mano, que bonito, velho! Olha isso aqui! E aí, Tico! Oi! Onde você tá? Tá na boa? E aí, rapaziada? Como vocês estão? Muito bem! Muito bem! Muito bem! Vamos ver! Té! Tá de boa, filho? Tá na boa? Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Tico! Liga aí, liga aí! Liga aí, liga aí! Mano, será essa porca aqui era pra tá aqui mesmo, Thiago? Não, ele tá colocando o manete! Ahn! Ó, antigamente o problema! Era ligado! Pra quantos gigas já tá aqui? Eu acho que faz uns 5, 6, 7, 7 dias! Não ligou mais, depois que mexeu! Sim! Ó, se não pegar de primeira agora, Léo, pode jogar a moto fora! Não, só vai... Ai, meu tanque, você falou! Você falou do meu capacete no seu tanque! Você bate essa aliança! Depois você vai pegar? Vai, vai! Aperta o botão! Não, mano, aquele meó de... Já é, mano! Ligar! Por que que não pode acontecer? Ficar tipo 60 dias parada, mano! Ah, não, não, não! Aí não pode ser qualquer um, mano! Aí ela vai parar! A bateria só que vai parar agora! Não vai mais dar problema no arranho, nada, mano! Mas qual que era o problema mesmo, serioso? Mano, um fio pegando na carcaça do quadro! Quê? Um fio pegando na carcaça do quadro! Parece que soltou, tripidação, ele fez assim ó, pulou! Ficava relando e ficava consumindo energia, tá ligado? Aí andava, a moto falhava um pouco, tava tudo sujo! Olha, filtro! Não tava tão sujo, mas precisava, as velas de uma limpadinha! Só não desceram, né? Fez uma revisão geral! Fez, mexeu um dos bicos! Então, mano, eu sabia, mano! Eu sabia! Sabe por que, rapaziada? A minha Hornet, ela tava com um probleminha misterioso, mano! É um bagulho misterioso! Ficou pra resolver! Ficou pra resolver, mano! Resolveu! Porque ela nunca pegava! Ela tava com um problema muito antigo! Pode ver, mano, no meu canal inteiro! Você sempre tentava ligar a Hornet, ela nunca ligava, velho! É um bagulho muito louco! Era o bagulho do rastreador, sabia? Era o bagulho do rastreador também? Soltou e ficou pegando, ó! Soltou o fiozinho do rastreador? Aí tava dando um bom contato, tá ligado? Entendi! Era isso que tava consumindo demais a bateria! Aham! Mas esteticamente, fez de novo os manichos que você pediu! Aham! A única coisa que não deu tempo foi de fazer isso aqui, ó! O quê? Esses negócios de bateria! Ah, não! Esse aí não! Esse aí nem quer... Eu tinha que fazer mais tempo! Pocou caixa de direção! Aham! Mexeu nos rolamentos! Freio, ó a partida de trás! Você vê? Nova, ó! Nossa, novinha, mano! Olha ali, rapaziada! Mano, na moral, né? Olha ali! Só não troquei o óleo porque se todo tava bom! Não, olha o óleo nem andei com a moto! Você vai ver a direção pra virar, pra... Tá molinha? Misericórdia! Já disse que eu tô falando, rapaziada! É a hornet agora, mano! Agora você tem uma hornet! Mano, minha hornet está novíssima! Novíssima, teca! Agora tá oficialmente pronto! Oficialmente pronto? Mano, antes do meu freio, rapaziada! Nossa, tava muito ruim esse freio! Eu pisava no freio, não! Eu apertava o freio, o meu freio, mano, ele vinha até aqui atrás, ó, manja! Ele não freava! Olha isso aqui, mano! Tô sentindo mega conforto agora! Eu tô me sentindo seguro, sabe? Sabe por quê? Eu sou o Léo da Hornet, mano! Olha o meu boné, Anu! Vocês gostaram? Eu acho que eu vou disponibilizar a venda pra vocês! Nervoso, meu boné! Já fiz faz um tempinho e tava guardado! Thiago, curtiu? Vou disponibilizar, né? Disponibilizar pra venda? É, lógico! Será que a rapaziada quer? Ah, compra, mano! Ô, louco! Tem uns fãs, né, mãe? Tem um carinho diferenciado! É mesmo, né? Eu gosto de meu boné, mano! Meu boné ficou bonito, ó! É, originalidade sua! É, mano! Nossa! Cadê a porquinha que você pegou na mão? Ah, tá aqui! Gordei! Tadã! Teco! Dá um teco! Dá um teco! Já era, preto! Já era, mano! Tá novinha, misericórdia! Vou dar um rolezão agora, nervoso! Você dá um rolezão, aí você fala na GoPro, o que você achou, tá ligado? Demorou! Liga quantas vezes quiser agora! Mete o pau! É, mano! Vou, vou, vou! Quebra o buranou! Mano, vou dar uma voltinha aqui no Hornetão! É isso aí, mano! Vamos ver se deu aquela diferenciada! Cato de direção, a moto ficou molinha, gostosinha! Mano, partiu! Rapaziada, vamos partir! Mano do céu, velho! Eu quero ver agora... Mano, faz tempo que eu não ando, hein? Nossa! De primeira, mano! Nossa, eu queria isso, mano! Sério é o que eu queria! Vamos ver a embreaginha! Nossa, ficou tão molinha, mano! Olha isso aqui! Só um pouquinho! Nossa, mano! Tá molinha, Thiago! Tá molinha, mano! Tá molinha? Na moral, ficou muito molinha, mano! Olha isso aqui, rapaz! Nossa, tá muito mole, Thiago! Mano do céu! É o outro da moto! Mano, a moto... A moto tá muito mais forte, parece, Thiago! A moto mudou, mano! A moto tá, tipo... Como eu posso falar, Thiago? Ó, eu tô embreado! Eu vou colocar neutro! A moto tá muito... Tipo, o rolamento dela tá solto, ó! É, acabou! Ó! Mano, olha como ela tá molinha! Thiago do céu, mano! A moto chega a fazer assim, ó! Tem elasticidade, tá ligado? Mano! Mano, que louca, velho! Na moral! Nossa, o freio, mano! Mano, tá muito bom, velho! Nossa, mano! Mano, tipo assim... Tá diferente, velho! Tá erguendo muito fácil! Eu não sei se a moto ficou mais forte, mas... Sei lá, mano! Mano, que louca, velho! Ó o Thiago dando RL! Mano, que louca, velho! Você é o cara da RL, então! Mano, que louca, velho! Na moral mesmo! Tá muito da hora, mano! Tá muito... Tipo, tá muito gostosa, Thi! Tô... Oi! Olha aquele cara! Eu vi, mano! Bonito, né? Mano, na moral... Nossa, eu queria, tipo... Ir lá pra Jaqueira agora, tá ligado? Pegar uma estrada, uma BR... Mano, eu senti a moto, velho! Porque agora... Tá meio transitozinho! Não, é bonito, mano! É bonito! Caraca, eu vou até parar do lado, velho! Para! Mano, olha que carro louco, velho! Bananeira! Bananeira! Bananeira era tudo branca! Bonita pra caramba! A bananeira! Bonita, velho! Mano, arrancamos com a linha, velho! Mano do céu, ela tá muito forte! É sério, rapaziada! Como pode, velho! Vai, mano! Pegou! Uhul! Arrante, voltou, moleque! Uhul! Ah, moleque do céu, mano! Molinha, velho! Molinha, cê é louco, velho! Nossa, que bonita, mano! Olha isso aqui, rapaziada! Cê é louco! Tá de volta, mano! Tá de volta em casa e agora liga! Rapaziada, agora é sério, mano! Cês já viram no motovlog o quanto minha moto ficou gostosinha de dirigir? Ô, Boquinha! Cê que chegou agora e eu também e cê também, ô, Renan! Bate! Eu tirei, mano! Eu fui bem assim, ó! Olha aí, ô! Segurei! Eu acho que ela veio! Sabe a malembolência? Eu tirei a mão assim, ó! Fui bem assim, ó! Em cima da moto! Aí eu fui pro outro lado, eu fui pro outro lado! Aí eu fui pro outro lado, eu fui pro outro lado! Sabe o que a moto fez? Nada! Ela molou em mim, porque ela tá muito molinha, mano! Na moral! Mas ela ainda é sinistro ainda! Sinistro é só a XT, aquele bambu! E é mesmo! Só não é bambu, né? Mas, Cristo! Mano, na moral! Não, ficou nervosa! Ô, cê mancada! Trocou a caixa de direção, a frente dela tá molinha! A embreagem dela! Ela tinha aquele calinho no meio, ela tinha um calinho ou não? Antes? Deve ter, não sei! Agora tá zero! Não, tá molenga! Ah, precisava, hein, Léo! Motona, né, mano? Mano, nervosa! E antes ela nem ligava, lembra? Toda vez! É, novinho, mano! Nervoso! Aí aperta assim, ó! Mano, chega a manteiga derrete! Chega a manteiga derrete! E agora, quando cê liga, ó! Quando cê liga, fala uma coisa pra cê! Ficou legal aqui embaixo, hein! O quê? A luzinha vermelha? Nossa! Sim, não! Colocou LED, mano! Tudo top! Liga! Agora liga! Lembra antes que não ligava? Não, antes disso, ó! Tinha que empurrar antes! Sabe qual que era o segredo secreto dela? Era... Tinha um... Segredo secreto! Sabe o rastreador? Minha moto é protegida! Ela tava roubando gasolina! Não! Energia! O rastreador tava... Protegida? Lambu! Oi! Tem um cara que te chamava lá fora, lá, viado! Aonde? Lá fora! Tá fazendo academia, Renato? Não, não tô, não! Bem ali? Não, lá fora, lá! Morou? Pô, finalmente que a moto voltou, né, mano? Mano, finalmente, velho! Mas sabe qual que era o problema dela? É, mas sabe qual que era o problema dela? O rastreador pegava bem no... Nossa, olha o assassino! O dele vai lá, o fio da parafusão pegava bem... Ah, me enganei! O fiozinho pegava bem no quadro e a energia... E a energia passava na moto inteira, quase que eu levava um choque no fio. Eu falava assim, ai, choque! É, um choquinho. Ai, ai! É, mano, precisava de um cuidado, né? Tudo precisa, né? Mano, agora o hornetão voltou. Mano, nesse vídeo aqui, velho, eu quero dizer pra você que tem hornet, seu vaca... O que? Não, mano, vem aqui! E você tem hornet aqui! Não, tira o dedo do dedo, cara! Eu tô falando aqui, mano... Eu tenho XJ sem esturbo, vocês me respeitam, sou o pai de vocês! Ah, tá bom, então. Desculpa, papai! Eu não tenho medo de XJ não, vi! Ah, o que que você falou? Não, eu tenho medo de XJ não, vi! Eu também tenho medo da XJ sem esturbo, não! Eu também tenho medo da XJ sem esturbo, não! Eu tenho medo... Ah, Renato, não! Fala, fala! Duvido, demorou pra você, fi! Vem! 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 O que que você falou, Isabel? Não, nada! É a melhor moto que existe no mundo, mano! Para! Mano, mas... Não, sem uma cada! Ah... Pra ter que fazer um rastro da XJ! Mano, eu gostaria de fazer um rastro só de hornet, né, velho? Isso, mano! Eu quero que nós três é de hornet pra jaqueira! O menos você, Renan, você tem XT, desculpa! Posso ir? Você é da equipe Boxx! É, você é da equipe Boxx! Nossa, quando ele estiver comprando um jato, eu vou lá com uma fusca! Mas, demorou? Vamos fazer esse mega rastro agora que a hornet voltou? As duas, as... As três hornet indo pra jaqueira são o rolezão e o racha e eu quero... A hornet veste as tiradas assim! Nossa, o título do meu vídeo... Não, demorou! Olha só a evolução dos meninos! Só esse título eu vou colocar! E a thumb, assim, ó! Aí aparece ainda só os meiotão e triquita! Rapaziada, mano! Eu vou deixar esse vídeo pra daqui! Se você gostou, mano, deixe muito o seu like! Se inscreva no canal se você não é bonito, demorou? Valeu, falou! Fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho